Na noite desta terça-feira, 27, pouco antes de anunciar a eliminação do paredão entre Caruso, Família Lima e Caissar, o apresentador Tiago Leifert contou uma novidade. Acontece que já estão abertas as inscrições para o BBB19. Os interessados em estarem participando do reality no próximo ano, deverão realizar um cadastro no site oficial da atração, onde precisará enviar fotos e vídeos. Estão abertas as inscrições abertas para o BBB19. Quem quiser participar precisa preencher um cadastro e não é simples assim. São 70 perguntas. Vocês precisam mandar foto e vídeo, só assim estará completo o cadastro, disse Leifert. Dessa vez, três novas cidades irão receber as seletivas do BBB, são elas Rio Branco, AC, Ribeirão Preto, SP, e São Luís, em Miá. Tiago ainda brincou, não adianta mandar mensagens para o perfil do apresentador do Instagram, tá? Se inscrevam lá no site. As seletivas do BBB19 também vão passar por São Paulo, SP, Rio de Janeiro, RJ, Salvador, BA, Porto Alegre, RS, Goiânia, GO, Maceió, AL, Curitiba, PR, Belo Horizonte, MG, e Manaus, AM, assim, totalizando 12 cidades. Os interessados em participar do reality deverá ter, pelo menos, 18 anos completos até 31 de dezembro de 2018 e, no máximo, 71 anos até o fim de 2019. Sob apresentação de Tiago Leifert, a atual temporada do Big Brother Brasil, chegará ao fim no dia 19 de abril, uma quinta-feira, quando finalmente iremos conhecer o vencedor da atração. E para saber mais sobre famosos, celebridades, TV, reality shows e novelas, se inscreva aqui no nosso canal ou acesse nosso site, www.ariarvip.com.br, nesta área quem é VIP sempre aparece.